Vamos continuar então, vamos tá falando Aí ó, a segunda parte, a bicicletinha Bicicleta ergométrica utilizada para fisioterapia Olha, interessante Agora eu mostrei isso aqui, ó Essa máquina aqui Principalmente essa aqui, ó Rádio amador, usado para chamada de emergência Vamos continuar Aqui tá fechado Eu tenho que dar volta lá E dar volta de emergência Olha um panorama para vocês verem como é que é. Olha o teto aqui, achei bonito a decoração. Está lá, olha o teto aqui. Deixa eu ver o que tem dentro desse barras aqui Não dá para o nível direito que eu estou usando pau de selfie Só vou ver lá em casa Na edição de vídeo Piano Suporte para partituras em metal Acho que é violoncelo Deixa eu ver se está marcando aqui O número que desceu o código Piano Aí o centro da cidade O número que desceu o código O número que desceu o código O número que desceu o código Vamos ver se esse cara é caracol aqui Parece tipo um rádio Não é não Está barreira aqui, não dá para entrar De crola Este é o carro de um potezinho Essa aqui é mais uma vibroma. Tensa louca, um pouquinho distante para alcançar. Tensa louca, um pouquinho distante para alcançar. Aqui, alguns objetos. Rachi lança um objeto vindo. Pena que é tipo um arpão. Olha aqui fora. Tensa louca. Tensa louca. Tensa louca. Tensa louca. Tensa louca. Vou dar uma passada aqui no centro. Tensa louca. 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 É uma pequena palinha para vocês verem como é que é hoje. Não sei que dia vai sair esse vídeo, mas hoje é uma quarta-feira. Tem um prêmio meu que mora nessa praça, bem de frente, prêmio meu, deixa eu ver, prédio lá na frente. Pronto, pessoal, encerra esse vídeo por aqui. Olha o Chapariz. Praça, conhecido como Praça da Cascata. Deixa eu descer aqui. Sai aqui que tá muito som aí, senão não... Vou passar na farmácia aqui. Ó, a cascata ali, pra você que quer conhecer como Praça da Cascata. Na frente é a caixa. Não sei nem. Tem uma conhecida minha que trabalhava bem aqui na farmácia. Agora eu não vou saber qual local que ela está trabalhando. Esse aqui é o seu incline aqui, pracinha top aqui, vou encerrar esse vídeo, alô, alô, e eu não vou saber qual local que ela está trabalhando.